E aí, Samuel, beleza? Sim. O que você achou aí, cara? Duas filhadas. Caraca, estão vivas mesmo? Deixa eu ver. Mas cuidado pra elas... Não mexe muito não pra elas fugirem. Olha que linda, galera. Muito linda. Ih, elas vão deixar a carcaça, não é isso? Sim. Elas estão tão paradinhas. Samuel pegou um monte de carcaça hoje, né? É, a gente fez até um exército. Elas estão paradinhas por isso. Vocês querem virar borboleta? O que é fácil? Não sei. Elas não devem virar borboleta. Deve só fazer com carcaça mesmo. Você achou muita carcaça? Depois me mostra, tá? E aí, vai dar até um exército. A mão dela é voar. É, e a mão dela gruda, né? A gente pega a carcaça, já precisa grudar. Até a carcaça gruda. E aí, vai dar até a carcaça. Quem nunca viu uma cigarra, essa é uma cigarra, não é essa não? Sim. Aquele barulhinho aí, elas estão aqui para fechar a carcaça delas. Exoesqueleto. Olha como Deus desenha perfeito. Não é, Sama? Sim. Graças a Deus, quando ela faz carcaça, ela não morre. Tchau. 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 Mas eu acho melhor a gente não ficar perto pra não atrapalhar ela. É, não vamos atrapalhar ela. Chega, né? Tchau, amiga. E agora, mamãe, a volta das caras é isso aí. Samuel, o que você achou aí? Ovos de algum bicho. Não sei de que é, né? Tem os ovinhos aqui na árvore. Olha lá. Olha, são pequenos. Tá vendo os ovinhos? São muito pequenos. Tem lagartixa, não sei o que é isso, não. Pode ser até de algum lugar. Né? Eu não vou colocar a mão, não. Coloca a mão, não. A gente só tá olhando. Muito legal. Deixa eu ver a mão. Pegando mais aí? Sim. Cadê? Vai pegar na árvore? Ela gruda. Ela gruda tudo. Bota na roupa, gruda, né? Tá. Vamos procurar mais. Vamos lá. O tesouro gruda mais aqui. Vamos para a selva. Viu, meu garfinho de Itamomar, Samuel? Gente, essa aqui tá viva, tá? Ó. Mexendo. O que tal a gente levar ela até fazer a caracela somar? Ou a gente vai olhando aqui nessa árvore? Vai pegar a carcela também. Achamos uma viva. Deixa eu ver. Essa amada tá viva essa aí? Sim. Não é possível. Cadê? Não tá mexendo? Tá fingindo de morto. Bota aí. Não anda não. Mexe aí. Vai, cigarra. Anda. Anda, sua preguiçada. Tá uma lerda, né? Mas também, coitada. A gente tá atrapalhando. Eu acho que ela cai pro Exército. Cai pro Exército? Olha lá. Ali! Ela marcha junto a sua nação para salvar o seu país, né? Vamos ver ela no Exército, como fica? Exército. Exército. Tá falando oi. Oi, amiguinho. Oi. Oi. E aí, rapazinho? Gente, é o general falando. Todos os apostos. Todos prontos. Marcha sentido. A gente achou vivo dessa vez, né, Samão? Sim. Tô tão feliz. Hoje tô feliz. Vamos ajudar ela agora? Bota no arroz. Bota. Bota na arroz pra que a gente tirou da arroz. Eu vou deixar ela na minha mão. Ela ficou parada agora. Será que ela sabe que a gente ajudou ela? Sim. Ela ficou paradinha pra fazer a carcaça? Depois vamos voltar aqui pra ver se ela... Uhum. Depois a gente volta, né? Mas você percebeu que ela já tá pretinha aqui? Igual a cigarro normal? É, ela tá logo pra sair pra soltar, né? Só que o olho tá... Coitada, ela não vê nada, não? Porque o olho tá coberto de carcaça. Como ela... 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 É mesmo assim? O olho tá coberto de carcaça? Agora eu compreendi porque fica aberto em cima. Eu posso perceber que tá pretinho aqui? Uhum. Ela tava preparada pra poder sair, né? Sim. Coitada, ela não... Se ela tá vendo, ela tá vendo mal. Porque olha isso, o olho tá coberto de carcaça. Galera, tá ouvindo o barulho? O pessoal tá ouvindo o barulho. Tá ouvindo, Samuel? Muita cigarra, né? Muito bom. Arruma aqui, Samuel, o nosso exército. Deixa ele aí. Arruma o nosso exército aqui. Caraca, eu não tô entendendo nada. Uhum. Arruma o nosso exército aí, vai arrumando. O exército, tá preparando o exército. Bota na fileira, Samuel. Tem uma cigarra lutando. Bota na fileira, não pode brigar não, gente. Prepara pra guerra. Aqui, ó. Aqui ela lutando. Vai, bota aí, ó. Tem uma sem perna aqui. Tem duas pernas. Agora eu tô levando. Tá andando? Tá andando ou parou? Tá andando. Deixa eu ver. Então ela gostou do lugar. Vai achar um lugar melhor. Tem que fazer em cima. É. Depois a gente pega a carcaça dela. Uhum. Ela não quer que eu trabalhe. Será que elas... Que elas... Que elas fazem esse som pra se unirem? Não sei. Pra se comunicar, com certeza. Mas não sei o que quer dizer. Mas será que elas podem fazer o barulho... Então aí é uma ouve a outra e elas vão se unindo? Pode ser, né? Não. Quem sabe, né? Tipo, se todo mundo estiver indo fazer carcaça, elas podem se unir pra eu fazer na mesma árvore e até ficar cheio. Pode ser. Como o resto aí, ó. Pra tu arrumar o resto aí. Olha a branca. Deixa eu ver. Tem mais de branca aqui. É outra patente, né? De ser general, né? Que? A branca é diferente. De ser general... A mais moreninha, não sei. De ser moreno que é o general. Tem uns patentes aí. Begê. Cabo, cadente. É esse. O meio branco e o meio preto. Ah, misturado, né? Caraca! Parece que tá quase. Colocando a carcaça. Samuel, o que que você tem aí na mão? Deixa eu ver. Dois cigarros. Ah, tá vivo? Não acredito. Tá. Tá se mexendo. Ela vai virar cigarro, não é isso? Olha lá. A gente não sabe o nome científico dela antes de virar. Não sei se é cigarro é mesmo. É uma boa coisa pra gente pesquisar. Luta! Luta, cigarro! Ih, caramba, maluco. Que maneiro é isso? Caraca! Oitado. É cigarro. Ah. O que que você tá comendo? Abre isso aqui pro pessoal ver que tem nesse saco, Samuel. Abre aí. Cigarra. Abre aí. Deixa eu ver. Carcaça de cigarros. É o exoesqueleto. E o cigarros? Caramba. Deu tudo nas minhas árvores, né, Samuel? Para nem de brigar as cigarras. Pronto. Vamos devolver elas agora? Deixa eu ir uma amiguinha e voltar pra natureza. A gente sempre faz isso, né, Samuel? Deixa eu ver a última olhadinha nela. Bota elas pra onde daí. Para de lutar, bicha. Separa as duas e bota separadas. A patinha dela, né? Cuidado pra não quebrar a patinha dela. Deixa aí que elas saem. É. A gente não tá lutando, tá lutando, tá lutando. Deixa eu lutar uma da outra. Cada uma foi pro lado. Não. A outra é que eu colo. Eu sempre quis pegar uma vida, mas agora eu já peguei três, né? Achamos três. Essas duas a gente já achamos depois daquela outra. Já está ocupada, né? A outra já subiu e eu acho que já fez assim. Vai ter a diferença dela. Vai, anda, bicha. Ela tá dando... Oi pra você? É. É o que parece, né? É o que acontece? mais perto ai meu Deus que meninas estão vivíssimas cadê? canta cigarras não bota em mim não não bota em mim são lindas mas em mim não Samuel estamos no fim da nossa aventura de hoje já está de noite para a gente fechar duas andando aqui vivinhas aqui na árvore você gostou de hoje Samuel? Foi legal a aventura? sim a gente achou 3 foram 3 só que a outra a gente deixou na árvore aqui está na árvore já já deve ter colocado para cá tchau até o próximo vídeo tchau